Banner de qualidade é com RamonDesign, passe lá e se falar que veio pelo canal Field, você ganha um final de vídeo grátis. E se você precisa de um intro para o seu canal, aqui está a solução, ovelho FX, melhores preços, links na descrição. Você vai assistir agora, um novo episódio da nossa série de Fast Simulator 2015, o recomeço. Bora para o vídeo e deixe seu joinha. Então galera, começando aqui o vídeo, a gente está terminando de colher esse terreno como foi prometido no último episódio, né João? É. A gente estava colhendo aquele terreno 52 lá e a gente falou que quando estivesse acabando de colher esse aqui, iríamos... Quando estivesse acabando, a gente iríamos estar pegando essa carga, colocando no caminhão e transportando, vendendo ela. Agora, a gente não sabe se a gente vai fazer o mesmo vídeo transportando, vai ser nesse vídeo mesmo, ou se vamos estar acabando a colheita aqui mesmo. E está deixando... Ah, lembrando, a gente vai estar deixando o link desse trator aí, a 290, é a 290, né? Aham. Deixa eu estar olhando, deixa eu estar olhando, é. 290 aí, 290, fale como quiser. É. Vocês devem estar se perguntando, por que esse trigo, essa mancha branca no meio da roça? Dá uma explicada aí, João, de novo. É, de novo. Eita, encheu. Falta aí, chega aí. Pega aí que eu estou... Eu fui passando em cima das falhas, mas aí já era uma plantadeira nova, daí eu não percebi que estava selecionado o trigo, e passei passando com esse trigo aí, ó. Ah, deixa eu achar um desenho maneiro aí, pelo terreno antigo. Ficou, foi. Com a cobra, com o desenho do slither, aquele joguinho de cobrinha. Ali parece uma cabeça de um cabra, ó. Nessa visão. Aonde? Tipo, olha pra cima, ao norte. Aqui, ó. A direita. Aham, na verdade. Que lindo. Lá na frente, ó. Faltou só o rosto. Na verdade. Aí, já exerceu, ó. Tá, deixa eu voltar a colher. Terminado de colher. A gente vai ter que estar comprando um pulverizador logo, logo aí. Já vou colocar aqui no caminhão. Assim que sobrar, tem que sobrar um cascalho, né? É, ó. Não, na verdade a cascalho tá cheia, mas não é o que vale. Não é o que vale pra comprar as coisas. A gente quer comprar vaca, quer comprar um monte de coisa ainda, e a gente vai estar evoluindo pedaço a pedaço. É. Aí ele mudou, deve ser alguns pontos de fundo, né? Normal. Como sempre, som de fundo é normal, porque nós não temos estúdio, né? É, não é o que vale. Dá uma régua aqui. Tá quase... Não vai lá o que tem, nem vai colocar no silo, não. Ou vai, colocar no silo. Não, né? Eu não entendi, João. O que é? Vai colocar no silo ou não? Só... É, pode ser. Vai colocar no silo. Né? Apesar que você não vai conseguir derramar da bazuca no silo, né? Não, mas já coloquei no caminhão. Tá bom. Ou então, deixa no caminhão mesmo, daí no próximo vídeo, a gente cata mais aí no silo, hein? Transporta. Ah, eu já coloquei no silo porque encheu o caminhão. Simplesmente assim. Delicapoco, ó. Dezio e oito e oito e oito e oito. Nossa. Deu um velho. Tô dando uma travadinha aqui, é? Por que que eu tô com o cano retirado, hein? Meu Deus. Tô com vontade de descarregar tudo aí. Hum, hum. Descarregar no meio da rosa. No meio da terra. É, ué. É porque eu sempre assando. Esse vídeo eu acho que vai ser mais rápido, né, João? Porque... Era só colher, acabei a colheita aqui. Porque o terreno foi grande e a gente acabou passando o limite da colheita. Tipo, não era pra ter colhido tudo. Ah, não. Tem mais um pedaço aqui. Desfarce. Eu achei que despedacei porque ele não é... Alguém quer brincar de contornar os desenhos que eu fiz. A própria pessoa que desenhou, eu queria contornar também. É, ué. Completar o trabalho de arte. É, eu não vou falar. Porque já tô vendo que eu ia gaguejando. Mas é isso. Vamos esperar. Tá cheio de pedaço, amigo. É, ué. É, ué. Tá louco. A obra de arte pronta. É, pior que... Não é muito diferente de obra de arte, não. Porque obra de arte você joga um pedaço de... Um pouco de tinta na tela e já tá pronto. É, tá valendo um milhão. O que vale o seu nome? É isso. Ô, João. Entra na coletadeira e começa a colher pra você ver onde tem canola e trigo. E olha no... No becheado. Onde tá de velocidade lá nos bagulhos. Como assim? Olha aí pra você ver. Nossa. Começa... Ela tá comendo... Ela tá colhendo trigo? Não. Colhendo nos dois. Não, tipo... Você colhe a canola. Ué, tá colhendo trigo também? Olha lá. Oxê. Ah, é porque eu tô pegando mais trigo, pô. Eu devia ter vindo mais pra beirada de canola. Deixa eu ver aqui. Ih, agora fodeu pra descarregar. Vai mostrar tudo. E olha lá, agora eu colhi mais canola. É, pô. É que eu tava pegando mais trigo do que canola. Pronto pra contornar uma obra de arte? De novo. Vai ter que fazer obra de arte novamente. Deixa eu ver. Vai colhendo aí, então, o trigo. Aham. Vê se você consegue. Eu vou ver se eu consigo descarregar... Ah... O caminhão. Não sei se ele tá carregado, sei lá. Eu descarreguei. Já? Já. Então eu vou... Fazer... É, isso é o começo de fazer. Depois não vai se apertar tudo e tal. Tantas coisas vai ter, né? É... Em breve não. Tipo, quando estiver crescendo mesmo. Agora mesmo a gente vai ter que conseguir... Um mod de tambor de semente. Ou... Aquelas prateleiras meio loucas. Ou então a carretinha, ou caminhão, alguma deles. Porque a gente comprou uma planta dele. É que não dá pra tá entrando do... No barracão. É, escutando ele. É engatado, né? É, fica desengatado. Daí tem que ficar desengatado, né? Não vai. Tô mal chato. Né? Enquanto isso eu vou fazendo uns drift aqui, ó. É, ué. Ah, já vendeu pra doadeira aqui do galo. Hum, mas saiu no vídeo. Eles viram, né? Com certeza. Quem não viu... Quem não viu vai tá aí, ó. A planta, o plantinho pode ver... Que foi um... Uma planta muito correta, entendeu? É, ué. A plantação. Nós tava em... É, no Japão, ó. Ó. Sabe? Aqui na altura. Tá imaginando que tava lá. Tá aqui o drift. É, ué. Ó, nós tá nos drift, ó. Playa. É, ué. Ó, ó. Isso aí não tá lagando aí, não? Será? No vídeo? Ainda damos drop, mas... Não... Acho que não atrapalha. Tomara. Eita college Internet, pobre livro aí arruma é vou tentar arrumar aqui vai colhendo aí que eu vou tentando tentando arrumar o thunder e é isso pegar o fordinho aqui ó esse fordinho é bem da hora tem até o fertilizante na frente ele que não tem um negócio para recarregar mesmo dá uns drops a permitamente que tá travando o server aí eu acho que nem não é nem se vê FPS eu acho que é o server mesmo é porque ele deu a 20 FPS e tá dando um drop eu não sei por que que tô fazendo eita eita buguei não só olha o que que eu fiz eu vou levar aí não eu vou levar aí calma aí você não desenroscar até aí tá vendo aí a minha é desnecessária isso não vamos ver agora acho que eu desbugo ela desbugo bosta olha isso você tá vendo a traseira da frontadeira levantando não na hora que eu abri o seis o trator queria voar hoje é tá pulando olha quase consegui estacionar lá dentro você tá andando sozinho é impressão minha eu eu não tô pilotando porquê que ela voltou igual doido para trás nossa senhora que buguei ela vai ter que resetar as duas depois olha isso A traseira dela, a traseira dela Tá bom, deixa aí o bichinho quieto Depois o netbook é tudo É esse aqui Ó o print Acidente na fazenda Nossa, a roda Uma linha foi Pra bater Você chegou e ela abatou É porque você subiu em cima, seu gordo É, você subiu em cima aqui É, tá bom Mas acho que a gente vai finalizar o vídeo, né É, já, todo mundo vai falar assim É, ué É, ué E se viu tudo até o final, deixa o seu like, né É, ué Quem é o... Compartilha Eita, pega É, eu tô gordo também, que nem o seu Oxi Nossa, você travou Tá dando drop Então vai ter que terminar o vídeo logo mesmo Nossa Tá parecendo uma pessoa levantando os dedos da mão É É quando... É cinco, ó Perfeito Ah, as duas mãos do cara Tá aqui, ó Prontinho Uhum Mas é isso aí A gente vai finalizar o vídeo Compartilhe Se inscreva se não for inscrito Compartilhação a gente pede pra estar ajudando o canal O like também Porque isso Se você não sabe O like é divulgação Pra quem tem as redes sociais Registrada no YouTube Pra quem não tem também Deixa o seu like aí Porque isso motiva mais ainda A gente, ó E a plantadeira tá bugando E a gente vai estar finalizando aqui mesmo, né Não Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo